Ele vem com o farol amarelo aqui, com o DRL, a luz de seta fica aqui na parte inferior, não há faróis de neblina E ele vem com uma câmera 360 posicionada aqui, a câmera dianteira Lembrando que ele tem assistente de colisão que fica ali na parte superior do modelo também Bom, vocês estão vendo aqui, no caso ele está sendo carregado neste momento Então ali está mostrando o modelo na energia, porém a gente destravou e travou o carro Então carregando, ele está neste exato momento aqui, charge azul, está carregando o modelo A Chevrolet falou em crossover aqui na apresentação, deve ser justamente por conta desse detalhe da caixa de roda Tem as rodas de liga leve aqui deste modelo, pneu 215, perfil 50, aro 17 Também as rodas de liga leve, freio a disco nas quatro rodas O nome Bolt EV aqui posicionado e como vocês estão vendo aqui, aqui fica o carregador do modelo É uma tomada tipo 2, os primeiros Bolt que vieram eram tipo 1 Como o Brasil adotou o tipo 2, a Chevrolet alterou a tomada Então você pode carregar em praticamente qualquer lugar que tenha ponto de recarga de carro elétrico também Tem armação cromada aqui em volta dos vidros, fazendo esse conceito meio flutuante Retrovisor aqui é black piano, com esse detalhe aqui, e é nessa região Então o rec na parte superior é prata e ele vem com um sistema aqui lese Então você pode apertar para trancar, apertar para destrancar, enfim Há um detalhe cromado aqui na parte inferior do modelo também Fazendo um visual aí bem bonito Eu vou ficar meio em 3 quartos aqui, para vocês poderem conferir mais um pouco sobre o modelo Então notem aí o conceito desse Chevrolet Bolt A maçaneta aqui sempre prateada na versão Premier, versão única Com aqui freio a disco na parte traseira também para esse modelo Aqui fica uma side light que eu vou mostrar acesa, a iluminação do carro 100% em LED E aqui você tem o nome Bolt EV Ele passou por uma atualização, a bateria está maior também, com uma autonomia de 400km basicamente Você tem a luz de ré e de seta aqui na parte inferior, com a luz de neblina aqui Um detalhe cromado aqui nessa região, com os sensores de acionamento Com uma câmera de ré e notem essa outra câmera aqui que faz aquela câmera do retrovisor Que eu já mostrei para vocês e lá na parte interna eu vou mostrar novamente como que funciona Há um aplique aqui aerodinâmico com a antena no estilo Shark também E abrindo aqui o porta-malas do modelo Então notem que é aquele sistema de dois andares Aqui é um carregador de 220km doméstico Leva cerca de 40 horas para ser recarregado Você pode afundar aqui para dar mais espaço Ou deixar aqui na parte superior também dessa forma Lembrando que é um carregador um pouco mais rápido que a Chevrolet pode vender também Que diminui esse tempo para cerca de 10 a 15 horas Eu vou falar isso mais no final do vídeo Então aqui, fechando a parte do porta-malas Ficando mais uma vez aqui em 3 quartos Chega aqui Eles mudaram o acabamento do carro para tudo preto basicamente Porém a porta é plástico duro Aliás, nem nessa região aqui é acabamento mais refinado em plástico duro Notem que o aquecedor do banco fica posicionado aqui O vidro é elétrico automático apenas para o motorista Os demais não E aqui você tem a maçaneta cromada Ele vem com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes Com o apoio de braço que fica aqui posicionado Com o porta-copos também Então vamos sentar aqui A bateria é toda no nosso olho do carro Por isso que ele é levemente alto aqui nessa região São duas tomadas USB Lembrando que ele tem 10 airbags nessa versão Iluminação aqui amarela também Uma rápida passagem pelo console Para vocês poderem conhecer o modelo Aqui ó, sem revisteiro, porém o passageiro possui Postura vermelha, dando um visual um pouco esportivo né Para o carro em si E aqui a gente vai chegar na parte dianteira Então notem Acabamento aqui também em plástico duro Com esse detalhe aqui que combina com o restante do console Vidro elétrico automático apenas para o motorista Ele está piscando aqui, fazendo barulho Porque o carro está aberto agora Retrovisor com ajuste elétrico Aplicamento todo em plástico duro O banco também não tem ajuste de altura elétrico É manual E aqui os detalhes do banco Mais uma vez Então, só esquecendo de mostrar Ali você tem um retrovisor com sensor de ponto cego Também interessante Então agora eu vou sentar aqui na parte interna E mostrar todos os detalhes deste modelo para vocês Muito bem pessoal Aqui na parte interna então Do Chevrolet Bolt Você tem o volante revestido aqui em couro Um couro bem macio por sinal O volante é bem fofo Os comandos aqui Ele tem alerta de colisão Aquecimento de volante Sensor de faixa aqui Aqui você ajusta Toda a parte do piloto automático também Lembrando que isso tem mudança de estação Posicionada aqui Entendimento de chamadas O comando daquela central Do painel de instrumentos Que agora foi traduzido em português Já que o carro é vendido no Brasil E aqui a gente tem os comandos de volume E justamente os comandos favoritos Ficaram posicionados aqui Porque você tem o pedal Posicionado aqui E o one pedal posicionado aqui Você consegue frear o carro Apertando esse botão Sem precisar pisar no freio realmente Então você tem mais uma função de freio aqui Ele tem o acendimento automático ali dos faróis Aqui você tem o farol auto automático O sensor de chuva com temporizador Fica posicionado aqui Lembrando que o volante tem ajuste de altura E profundidade E manuseando aqui esse painel de instrumentos Então a gente tem aqui Alguns dados deste modelo Vamos só ignorar aqui Então aqui a gente muda a estação de rádio Vindo para cá informações do veículo Então ali trajeto TPMS Uma velocidade média Um cronômetro A distância do veículo da frente em segundos Que a gente conheceu isso no Cruze também A parte de telefonia aqui posicionada O layout Então a gente pode mudar aí Alguns padrões Realmente bem interessante Você pode alterar ali O tipo de layout que você quer E aqui opções Unidade de medida Enfim Ajuda Você pode ajustar aqui Com submenus Enfim Você tem várias funções Como aqui na parte de rádio Você pode alterar a fonte ali Dessa forma Enfim Você tem várias opções aqui Para você manusear Notem que o acabamento Aqui é meio branco Nessa festura diferente Com uma iluminação ambiente aqui posicionada Ela passa por essa região aqui do modelo Fazendo um visual interessante também Com esse detalhe cromado A parte superior aqui é emborrachada Não é soft touch É duro Mas é emborrachada Dando um conceito bacana Assim como essa parte também aqui Aqui a gente tem essa mesma textura A transmissão é automática De uma marcha só Com o modo drive aqui Freio de mão eletrônico Duas tomadas USB Lembrando que é Apple CarPlay Android Auto Aqui fica um espaço Para você colocar o seu celular E aqui Mais um espaço de baú Onde você pode colocar Mais algumas coisas também Para este modelo A função esporte Controle de tração e estabilidade Aqui você tem o pisca alerta Ajuste do rádio aqui posicionado Mudança de estação O ar condicionado digital De uma zona Informa a temperatura aqui Força do vento aqui também Aquecimento dos bancos E aqui a gente tem a home Onde a gente consegue mostrar A parte ali do rádio Detalhes aqui também De condução De energia Enfim Tudo que a gente pode Manusear Desse sistema Carregamento Então ele mostra Tudo aqui O que pode ser feito Aqui as opções De carregamento Então as opções Que você pode Fazer Com a recarga Do carro Em geral Bluetooth Conexões ali USB Mais alguns dados Aqui de áudio Por exemplo Então aqui a parte de rádio Então a gente pode Ajustar aqui para a galeria De imagens também Coisa que não tem no caso Telefonia A gente voltando aqui Projeção Enfim a câmera Lembrando que ele tem A câmera 360 Então notem aqui Você pode ajustar O ângulo Da câmera Que você quer Assistir No exato momento E aqui você desativa A câmera 360 E amplia As telas Desta forma Aqui algumas configurações Do modelo em geral Você pode ajustar Tudo que você quer E notem que a câmera 360 Sempre fica aqui De um fácil Acesso Mais alguns dados aqui Vamos ver o que a gente pode Mostrar do carro Você pode alterar O layout em si Do modelo Enfim Você pode fazer isso também Com esta central Vamos voltar aqui Então Mais alguns dados De telemetria Aqui Os dados Do ar-condicionado A parte de energia Opções de carregamento Como eu tinha mostrado Aqui todos os detalhes Que você pode Fazer com o modelo Desta forma Bom Porta-luvas Fica aqui posicionado Notem a chave Que fica aqui Então aí os detalhes Dessa chave Para vocês Aqui a câmera Que tem aquele sistema Que tem a câmera Posicionada lá Então você tem um retrovisor simples Mas se tiver tudo carregado Você tem esse ajuste Aqui Normal O espelho A luz é amarela Não é de LED Apesar do carro ser elétrico A luz é amarela Luz que tende a gastar mais De modo geral Trava das portas Sempre para o lado Ali também O console Aqui na parte inferior Tem uma tomada 12 volts Aqui E um porta-objetos Aqui posicionado Com mais um Baú aqui Notem que Ele é amplo Justamente porque Ele não tem transmissão Passando Do nada do gênero Realmente para dar um conceito De amplitude Para o carro E o sistema de som Bus Com uma qualidade de áudio Bem interessante Também Bom Mostrado tudo isso Quero mostrar ali Um pouco agora Do motor Para vocês E mostrar todos os detalhes Também Ali do modelo Então vamos Sair aqui A gente Pode ajustar A iluminação interna Notem que você pode ajustar A iluminação interna Ali Queria ver Se eu acho um detalhe Aqui Nas configurações Vamos ver Se eu consigo Mostrar aqui Se por um acaso É editável Essas luzes aqui Coisa que a Chevrolet Não falou para a gente Vamos ver Configurações Vamos olhar aqui Linguagem Configurações do veículo Vamos ver Qualidade do ar Conforto Iluminação Vamos ver Se essa luz É alterável Né Iluminação Do veículo De saída Não Vamos ver Se a gente Volta em algum Outro ponto Sistema de colisão Ele tem O sistema de alerta De colisão Ali Dispositivos Apple CarPlay O Android Auto É Não tem Iluminação ambiente Assim Alterável É só aquela ali mesmo Então Vamos Sair Agora E mostrar Tudo Da motorização Enfim Tudo que a gente pode mostrar Nesse modelo Então Vamos puxar aqui Então vamos Mostrar aqui A motorização Do modelo Para vocês Né Então aqui A motorização 100% elétrica Né São cerca de 203 Cavalos de potência Então aí Todos os detalhes Da ficha técnica Que eu estou deixando agora Aqui para vocês Na descrição Do vídeo Né Normalmente Um motor Bem potente Pelo tamanho Do carro Em si Também Então Os detalhes Dessa Motorização Fechando aqui Vamos Distanciar Notem que as luzes São Amarelas Amarelas Com o DRL Aqui Posicionado A luz Amarela Mais uma vez E como um carro americano Você tem Side lights Aqui Tradicional Chega aqui na parte Traseira do carro Para eu mostrar Também Que tem Side lights E aqui Na iluminação Em LED Dando realmente Um visual Bem diferente Para o modelo Então Tudo aqui Das Lanternas Vou deixar apenas Como DRL Ali para vocês Poderem ver Então Deixo aqui Apenas Em DRL Então aqui Você tem A iluminação Do Bolt Dessa forma Que vocês estão vendo E apesar de ser Apresentado no salão Do automóvel Por cerca de 175 mil reais A Chevrolet Manteve o preço Desse modelo De 175 mil Realmente É um ponto Bem curioso É que Muitas outras Montadoras Anunciaram o carro No salão E aumentaram os preços Depois A Chevrolet Manteve Esse valor De 175 mil reais Aqui no Brasil Lembrando que Ele tem uma autonomia Em média De 416 quilômetros E o tempo De recarga Numa tomada 220 Normal É cerca de 40 horas E numa carga Rápida Como essa Que vocês estão vendo Aqui Uma carga Semi rápida De All box Você pode comprar Esse carregador Por cerca de 8 mil Reais É só essa caixa Aqui Isso aqui É parte da Chevrolet É só isso daqui Ele vai carregar O carro Em mais ou menos Entre 10 e 15 horas Então Todos os detalhes Aí para vocês Conferirem Do novo Chevrolet Bolt É nessa linha Aqui